Rontech, produtos de qualidade, o slogan já diz muito sobre essa marca que tudo que faz, faz bem feito e com qualidade absoluta. Trazendo aqui para você agora alguns dos muitos produtos de vestuário que a Rontech concebe e tem aqui na Bikepoint. Assim como as belíssimas luvas, dedo curto já com refletivo na parte de cima, luva muito bem construída com gel para proteção lunar, diversas cores disponíveis a partir de R$39,00 aqui na Bikepoint, masculina, feminina, você encontra aqui e também encontra sapatilhas Rontech, sapatilhas concebidas para o uso do mountain bike, sapatilhas masculina, feminina, que já vem com um sistema semelhante e idêntico à funcionalidade do Boa, sapatilha muito confortável, a partir de R$199,00 e o mais legal de tudo, do tamanho R$35,00 até o R$45,00 Brasil. E agora recentemente chegaram os capacetes, capacete masculino, feminino, que você usa sem ou com aba, você escolhe o capacete Rontech que já vem agora com sinalizador na parte traseira, com três modos de luminosidade, variação de mais de dez cores disponíveis aqui na Bikepoint. Bikepoint 22 anos faz por você!